Com apenas 16 passei a noite na cadeia As sirenes tocavam, mas elas nada me afetavam Estou correndo livremente Sem mãe, sem pai, sem nenhum parente Dinheiro e sorte não andam comigo Lugar próprio nunca tive Estou sozinho nesse mundo, eu sou apenas O meu melhor amigo Agora eu passo a procurar um lugar, sei lá Alguém que possa me ajudar a encontrar Um caminho como guia pra tentar escapar Desta vida vazia Alguns dizem que não importa o curso Desse meu destino, mas eu sei que tenho Que encontrar alguma paz em minha mente Para não enlouquecer tão rapidamente Estou vivendo livremente, estou vivendo livremente, sim Estou vivendo livremente Estou vivendo livremente, estou vivendo livremente, sim Estou vivendo livremente Minha mãe era da noite conhecida, Ritinha Meu pai era do tempo Sujeito homem, vulgo Cinco, cinquenta e um Tiveram uma criança sem fúria Que hoje vive do nada Um homem frio Perdido só e sem motivos pra algum dia ter nascido A minha casa é a rua Meu modo de pensar é diferente Acho que sou um coitado inocente Maldito nove meses, vocês me entendem? A revolta se reflete na minha face Meu desespero é gritar que estou Estou vivendo livremente, estou vivendo livremente, sim Estou vivendo livremente Estou vivendo livremente, estou vivendo livremente, sim Estou vivendo livremente Minha mãe era da noite conhecida, Ritinha Meu pai era do tempo Sujeito homem, vulgo Cinquenta e um Tiveram uma criança sem fúria Que hoje vive do nada Um homem frio Perdido só e sem motivos pra algum dia ter nascido A minha casa é a rua Meu modo de pensar é diferente Acho que sou um coitado inocente Maldito nove meses, vocês me entendem? A revolta se reflete na minha face Meu desespero é gritar que estou Estou vivendo livremente, estou vivendo livremente, sim Estou vivendo livremente Estou vivendo livremente, sim Estou vivendo livremente Estou vivendo livremente, estou vivendo livremente, sim Estou vivendo livremente Com um revólver, um capuz, um casaco Na noite eu me faço Como a brisa na mente Já me sinto contente Mas tudo bem, só se não quiser Quando você me encontrar você pode saber que estou Se inscreva no canal